O que a gente vai jogar é Batman Kakerlite, jogo muito bom do Batman, que eu fiz isso na Gameplay, que eu fiz na Gameplay da Live, que eu fiz isso na Live, como vocês viram, e tá aí o jogo, vocês podem ver, que eu tenho nesses, eu tenho 5 trajes, eu tenho 5 trajes, eu tenho esse daqui, do Batman, do Arkham City, que é do Batman, o nome desse, o nome desse, no fogo, no baixo, é assim, Bathtrage, V7, 4, 3, Arkham City, isso daí é do Arkham City, que a gente já jogou esse jogo, né, esse aqui é novo, o novo traje, que é do Batman Kakerlite, só que eu, eu não tô muito jogando mais história, eu tô na fase 18, tô na fase 18, tá aí esse do Batman, e eu tenho esse, capuz vermelho, que é, esse cara, é muito top, é muito top, essa skin é foda demais, velho, olha isso, mano, que isso, velho, olha essa skin, que da hora, cara, eu, gente, eu comprei um pacote, eu comprei um pacote, capuz vermelho, tá, eu paguei ele, eu paguei, tá, eu paguei o jogo, eu paguei o game, depois eu fui pagar um, 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 um capuz vermelho, cara, é, é, é muito bom esse cara, mano, é muito bom, eu gosto muito do capuz vermelho, cara, olha aqui, o capuz vermelho é o Jason Todd, tá, e aqui temos o, o Cavaleiro de Akan, que eu gosto muito dele, eu gosto muito dele mesmo, né, o Batman do Arkham Kakerlite, o nome dele é a mesma coisa, Arkham Kakerlite, o Cavaleiro de Akan, o nome dele, o nome dele é o Cavaleiro de Akan, mas essa skin é muito top, muito top mesmo, muito top, olha as pernas dele, cara, tá muito linda, mas o capacete tá foda, mano, não, olha isso, olha o capacete, velho, olha o rosto, caraca, mano, parece que é tec, é tecnológico, né, e, vamos jogar, peraí, 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 vamos vir aqui, eu já fui, já selecionei skin já, tá, agora, a gente vai vir aqui, desafio de ra, e a gente vai bater caverna com o Cavaleiro de Akan, galera, eu sei que tá escrito o Cavaleiro de Akan, só que é o Cavaleiro de Akan que eu tô usando ele, então bora no Batman caverna, já, já ganhei umas 3 aí, cara, se o Batman caverna é muito bom, mano, é fácil de você ganhar, aí, como é, como eu terminar esses dois, o Cavaleiro de Akan e o Cavaleiro de Akan, aí depois ele vai de um desafio muito bom, que é do Pesadeiro do Espantário, muito bom, velho, simulação ativada, simulação ativada, é, mano, você não vai lá, né, meu querido, não, não, o que é do Pesadeiro? Jota, já morreu, tá, já morreu, morreu, morre, mano, corre, meu Deus, já me viu nessa caceta, já, não me vê, não, nem, nem a pau, não tô vivendo, não tô vivendo, ai meu Deus do céu, meu amado, é, é, bom esparar mesmo, é bom mesmo, meu, oi, meu querido, oi, compadre, já me vi, que susto, ó, agora eu vou mostrar pra vocês o capuz vermelho vamos no capuz vermelho, vamos escolher a skin top dele, selecionar a skin ativo, certo, e agora a gente vai bater a câmera de novo só pra mostrar pra vocês mano esse jogo é muito top, eu to amando o jogo sinceramente, esse jogo é alterna tá ai ele aqui ó, o capuz vermelho aqui, vocês querem, é muito top mesmo, muito top, ai burrice talho, o talho morreu, morreu, cara o que eu faço pra vir nele, ah vou tirar a dança por favor ah me vi não, como sempre, como sempre não, não vou me matar, não ah velho, você não atira não com o capuz vermelho ah não deu velho, não deu mano não podia ter ficado ali, não podia cara, agora a gente vai, um pesadelo espantado ó, ta aqui ó, a gente vai da missão, tá, a gente vai da missão 1, que está muito top cara, olha esse lugar do Gotham, parece que você tá num lugar num nome ruim, você tá num lugar no inferno cara, isso é muito top, tá muito top esse lugar velho não existe, não existe, não existe o inferno, já existe, né, existe estou surpreso por ter ido tão longe sei, tá bom espantado, tá bom ah, mentira que a gente só pode ir de Batmobile só Batmobile, mas tudo bem, tudo bem, tudo bem, não é isso merda, tô fazendo merda já ó, não hum merda, merda merda, cara, que missão parkoura é parkoura olha o que eu não paro de hora, ui caraca, você não me ajuda, você não me deixa em paz não, por favor, me deixa, me deixa em paz certo, certo caraca pera, 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 pera como eu sou ruim de Batmobile, porque eu sou um bom de Batmobile calma merda, espantado, né, espantado, medonho no lugar do inferno tô morrendo, né, Júlio tô morrendo, mano, tô com uma de vida olha, como que pode olha o safado o que você fez aí, cara? não, nem vê que eu te meteoro tá mano, ele vai jogar metora agora, meu sobra sobra é um caralho, velho meu Deus corre, eu tô corre, eu tô vai jogar metora a quando, poquinho vai jogar a quando você tá me ouvindo? sinceramente, tá me ouvindo? otário tá me ouvindo? não, por que você tá chamando o bicho? ah, por que você tá chamando o bicho? join me como sempre queimar o queimar o caralho, né queimar o caralho não tá, beleza eu vi o tiro no caralho não, aquele cara otário não mano, deixa eu matar você vai morrer não, você vai morrer para de me chamar 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 eu tenho que repetir não, eu tenho que repetir pra esse canal no tá, é espantária Não, eu estou com pouca de vida Me ajude Ah não, cara, é espantado Meu Deus, velho Oh, você voltou, meu querido? Cara Não chama aquele Ai, que medo Ai, meu Deus Mano, só foi tudo Sofou um caralho Super, mano Agora é espantado Que isso? Não, esse cara não morre Oh, mano Meu Deus Queixo Morre, velho Meu Deus, vai morrer Morre, morre Morre, morre Cara, esse cara não vai morrer Ah, mas eu morre, morre Tá bom Galera, esse cara que tem gostado E... Halo